Falando em Galvão, vocês viram aquele perfil do Instagram? Que é um garotinho com um microfone no pescoço fazendo autotune? Nossa, eu vi um narrador argentino usando autotune, muito engraçado É, é isso que eu ia falar, é muito bom, é muito bom O dia que já fiz, você falou alguma coisa Eu acho que não parou muito É mesmo postar isso todo dia Já volto Aí é o garotão fazendo autotune com um microfone no pescoço Enquanto tá tocando um bicho ali Então, a pergunta é, vai ter caiu perico? Vai Só vou pegar o meu dinheiro ali na coisa E eu vou pegar uma água aqui, vou no banheiro Conseguiu o dele? O que? Voltava pro jogo, lixinho Não, eu tinha saído, eu tinha saído porque eu tava assim, sem nada pra fazer mesmo Ah, beleza Aí eu vim prestar atenção aqui no papo Não, eu não tô... Eu não tô na Eloy Net não, cara O jogo é gostoso, né? Só que aí depende, tem gente que gosta e tem gente que não curte Recalque Recalque Resumindo Tipo, vamos aí ter algumas cenas pra você explorar E tem muito coletado É um tipo de jogo que eu gosto O que? Eu vou dizer que é um contra, mas é um pouco foda E eu vou prazer O domingo do lado O que você está falando São as mudas para os posses finais Porque tem o momento que você tem que apertar o bucão feito doido Mas você enfrenta pelo menos como o Supersonne É, menos mal É, aí você muda de ilha, as esmeraldas vão embora e tem que conectar Vai Interessante O que é que é um perfil de jogador da fanquise clássica que reclama das coisas? Eu adoro o jogo da Capcom, mas eu podia sair um residente novo que os caras estavam reclamando, mas é bem assim mesmo É que nem os caras falam que Sonic Unleashed é ruim, para, Sonic Unleashed é uma da hora, claro que eu prefiro a versão SD do que a versão HD Joga a versão SD, pô, é mais gostosinha de jogar Sim O Sonic God of War Ô caralho, ô Lando Norris filha da puta Ô Lando Norris, vai tomar no seu cu filha da puta Eu esperava, eu esperava mais dele Eita Deve estar voltando do trabalho Que a cafeteria, ela tava na cafeteria que às vezes fecha a noite E esses dias ela tava com uma dor nas costas aí Então ela tem ficado mais quietinha A vez ou outra aparece na live, manda um recadinho e... Mas ontem ela apareceu Ela... Ela... Ela entrou na Kao, mas tava... Mas tava cansada do trabalho também, que ela estuda e trabalha, né E aí... Até falei... Até ficou sacanagem, mano Logo quando eu vi que eu tô jogando o Manager E pô Aí avisei pra ela, ô, vou jogar Resident Evil hoje, hein Aí ela não apareceu Aí ela não apareceu Mas ela deve tá... Deve tá bem Aí eu vou falar Eu queria ter jogado o outro 6 E você Jep, eu sei que... Você vai tá num momento muito difícil da sua carreira aí Em relação a trabalho Mas daqui uma semana eu entro de férias Num dia que você tiver mais de boa Você dá um toque Que nem que eu tenho que ir até aí Se levar meu videogame pra gente jogar A gente joga Aí sim Gostei Gostei Vou entrar Gostei Gostei Vou entrar Gostei Gostei Bota Tem que ir Vou entrar Exato Esse é o ponto Exato Esse é o ponto É Eu não sei se hoje o meu celular aguenta, mas Meu Deus. É que eu não sei se hoje meu celular tanca esse jogo. Ele não tá tancando quase bandouro ultimamente? Entendi. 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 Sim. Ok. Ela não é ruim não. 650 MB. O polário. A internet. Ah que ódio. O DOS agora está fechado, DOS está fechado. Nossa Senhora! Eita! Preciso voltar a jogar o Zex. É verdade, eu achei que veio para Nadelux a coletânea dos Mega Man Cláss. Eu queria continuar com o Zex. Eu peguei lá na colega 4. Aham. E a colega 4. Dragon Ball Z! É muito bom, cara. É a minha série favorita do Mega Man. Mega Man 4, 2, 1. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba. É bem fora. Você acha que é fora? A diferença é só no olho. Eu acho incrível. Mega Man 4, 2, 1. Mega Man 0. A trilha sonora é um negócio incrível. Sabe o que é bom pra você beber com Mega Man 0, Rudão? Você sabe, Rudão. É melhor você cantar. Eu acho que sim, sabe sim. Eu acho que sim. Eu já quero perder a cristal. Zero. É trilha sonora de Mega Man. Eu acho que é uma pouca. É. Qual? 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 Mega Man, o X5... Ótimo.